Vou pegar uma coca Dá uma unha Já, já, espera aí Essa gente tá lá, eu tô aqui O Gasfera agora, que quando é pega Não, não Isso aí são os cão aí, ó, chegaram aí, botaram a bordaria Fui ali dando dinheiro Aí, ó, botou esse aqui, ficou esfaqueando Cutucando ele aqui, ó Pedindo dinheiro E aí não fizeram assim, loucura não Desgraçado A sarjeta aqui deu a carteira, tirou o dinheiro Eu já tinha andado, ele tava me perguntando Se eu tinha mais, levantei aqui, ó Realmente eram duas facas, né? Não tinha arma de fogo, né? Duas facas É isso aí, por onde? Pra cá Eles deixaram já a moto aqui, atrás É, atrás O que foi que pegou na placa? O rapaz estava atrás Eles viram ele descendo da moto lá E viram com uma pressa Tchau Tchau Tchau